Salve, salve, rapaziada! Pipe Meita aqui na área e eu trouxe pra vocês o More Legends. Então, rapaziada, o More Legends é um site voltado para o League of Legends ver as melhores runas, as melhores builds, além de ter quests diárias, copas semanais. Conforme você vai utilizando o site, você vai desbloqueando, você vai ganhando pontos que vão desbloquear outros recursos dos sites, que são vídeos avançados, para que você possa evoluir e melhorar o League of Legends. É isso aí, rapaziada. O link tá na descrição aqui embaixo. Então, o More Legends tem um... O que de novo, cara? Foda, né? Eu vou no Otorrino, mano, e arrumar meu nariz, mano. Eu... Minha voz talvez mude. Eu falo meio com o nariz entupido, tá ligado, rapaziada? Joga com um boneco diferente aí. É, vou de Sejuca. Cara, não dá pra assistir e fazer faculdade. Devo largar a faculdade? Obviamente. Você ainda tem dúvidas? Brincadeira, faz os dois. Consegue farejar um covarde, Bristol? Bora de Sejuca, rapaziada. Porquê não vai ronfar? Vai, rapaziada. Manda que o Rakim tá mutado aí. Eu vou ficar falando sozinho aqui. Caralho, Linkzada, Rangerzada, Astrozada, Absolutizada e Chayzada. Você é louco, mano. Olha o time dos caras. Timezada, né? O time dos caras. Mas eu sou mais nós. Ranger, Linkz, Chay, Astro e Absolut Bar. Vou esperar o Rakim voltar aí, rapaziada. E a gente... Fala comigo. A gente segue a live aí, demorou? Conseguiu ouvir a minha voz no seu microfone. É, então vai tomar no cu, porra. Eu queria fazer um... Custa fingir que caiu no bait, mano? Mano, vocês são muito forehead. Meu chefe tá bom mutado, eu consigo ouvir a minha voz no microfone do Clip, velho. Porra, mano. Tu cortou nossa brisa, mano. Ô, o cara, mano. O cara trabalhou, estudou o dia todo pra chegar, dar um bait do mutado e você cair. Só que você não cai. Claro que não. Você não sabe fazer o bait do mutado. Mano, você já parou pra pensar, mano, que você tá acabando com o dia do cara, mano? Ele só queria... Acabando com o dia do cara. Ele só queria beitar você, velho. Mano, era uma beitadinha. Tô rezando que eu rendi o DFF. Não, isso aí ele dá em todo jogo. Eu tô ganhando. Opa. Trazada já começa como? Ele foi show. Ele foi show. Tá certo, tá certo. Mano, mataram a Riven. Mano, o... Papo reto. O Shai, ele tilta todos os jogos contra mim, mano. Você tá sem flash. Tá sem flash. Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Cadê você roubado? Ei, tiltou. Mata ele aí. Cadê a Camille? Não sei também. Vocês matam esse dedo. Cadê o jogo dele? O Shai tiltou já, velho. Mano, o Shai é muito freguês, meu, velho. Ele confia... Ele sabe... Ele confia no meu talento, velho. Joaquim, na moral, na moral. Fala um bagulho sério. Já perdeu alguma vez jogando do comigo? Puta. Na moral, mano. Mano, é muito bom tiltar o Shai, velho. Eu mandar... Se eu falar assim, manda um salve pro YouTube, ele manda eu tomar no cu, velho. Ó, me dá o blue aí, na moral. Não, não vai rolar não. Carreguei o midi pra tu. O jungle pra tu. Fazer isso aí. Você carregou a jungle? Sai fora, velho. É pra ajudar, pô. É pra ajudar. Vai tirar da poça, né? Qual é, rapá? Você achou mesmo que eu não era pra ajudar? Você acha que eu sou dele? Não, pelo amor de Deus. Olha isso daqui. Você me dá cover? Eu dou. Pelo amor de Deus, meu, mano. Eu tô contigo. Vai ser barro também, pô. Eu acho que vai dar merda. Ah, velho. Ah, tá link isso aqui, Deus? Ah, vai se foder, mano. Eu vou buscar esse barro, mano. Nossa, mano. Esse barro cortou minha brisa, mano. Tá cortando a brisa, bro. Porra, velho. Você não viu? Ó, na moral. Papo 10. Nossa, o Shai tá tiltado. Mano, se eu mandar um Shai, interroga e ele tilta, será? Manda, 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 cara. Garante o jogo, garante o jogo. Garante o jogo que você não vai tá titando o Shai. Você vai tá titando o Ranger mandando isso. O pior que é mesmo, né, mano? O bom de jogar contra o Ranger, mano, é que você tilta um e ele tilta por tabela, velho. Caralho, burra. Ó lá, ó lá, ó lá. Salve pro YouTube, Shaizinho. Uhul! Ah, ele falou. Pé pra tu. Nossa, errei, velho. Uhul! Uhul! Flash. Aff, velho. Aí, Rakim, aí, Rakim, aí, Rakim. Ah, velho, cara, telobote que é arrombado, velho. Olha aquele telobote, olha isso daqui. Não, ainda bem que ele tem telobote, velho. Caralho, só um burro, mano. A gente ia matar uma Riven que não vale nada, tá ligado? Ó, mano, na moral, tava marotadaço. Tava querendo tiltar lá ainda, né? Nossa, eu tô chegando aí, hein, mano. Tá ganhando calminha, de duvido. Capaz. Ô, dá risada? Caralho, tá flashando a... Ah! Tiltar não! Filha da puta! Neck, você não viu a play toda. Você viu a play toda? Eu vi você ir flashando pra parar primeiro. Não, você viu... Não, primeiro eu smitei o... Não, eu smitei o Minion pra eu passei. Você não viu isso? Ah, você não viu. Eu tava nível 5, aí eu smitei o Minion, eu tenho o Bardi, eu chamei no Dali. Chef é chef, né, pai? Ô, o bom de Morgana aqui não precisa de blue, né, mano? Ah! Isso, velho. Morgana não precisa de blue, velho. Eu vi aqui no ProBuilds. Vai querer ir na próxima wave? Eu pego agora rapidinho, pô. Puxa a wave em 10 segundos. Quanto você quer apostar que o Ranger já tá tiltado já, velho? Sendo bem honesto, se eu fosse o Ranger já estaria tiltado também, velho. É isso, meu mano. Porra, meu top lane tá tomando sendo amassado. Eu fui invadindo na jungle com a Morgana. Minha Raven foi solada enquanto eu ganko. A Karen tá indo top, ela tá sem ult. Você acha que ele não vai te ultar, porra, depois dessa? Ranger. O movimento é doente. O Ranger interroga. O Ranger interroga a pez, hein, mano, na mente. Que isso, velho? Meu Deus, eu morri. Parabéns por ficar rindo aí dos negócios que não é pra rir. Vou morrer, nem vou fachar, mano. Tá me distraindo, Gabriel. Desculpa, velho. Olha o Ranger bot. Puta, eu deixei o Ranger puto. Fechou, parabéns. Fudeu. Vai, demos o jogo. Espero que você esteja feliz. Mano, essa Kali só morre, você tá ligado, né? Essa Kali, ela pode ficar na smoke e ela morre do mesmo jeito. Sim. Ó. Mano, eu apertei r, velho. Por sorte, não foi. E aí, eu aperto r ou não? Gostou do meu arauto? Gostei. Você aperta r agora, esse pai, hein? É? O Chesky? Vale. N-A-R. Tá com vontade do The Shai, velho. Mano, mas se bem que o The Shai tá vindo na crescente, né, velho? Com essa Riven aí. Puta que pariu, velho. Jesus Christ. Tá muito criminoso, velho. Ai, 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 ai. Vamos mandar um Shai. Será que eu meto louco aqui, mano? Mete. Mete tudo. Ô, Rakim, mano, um salve aí, mano. Salve, cara. Valeu. Ah, você acerta a posta, ele morria. You are a god, bro. Ah, trolei. Jogou demais, mano. Você fez ela dar recal. Tá muito grande, cara. Ó, na moral, mano, eu te elogio. Isso aí chama de doente, velho. A coisa não foi boa, mano. Você tá metendo louco. Como assim? Você acertou o Bind no cara ali no meio dos minions, cara? Eu vou ler o botão do ele no meio dos minions. Elogio. O cara me critica, velho. Vê se alguém pra me elogiar sempre, velho. Tava me aqui. Ó, Telar aqui. Fudeu, GG. Ah, calha esse pai, mano. Tá, me aqui. Que o Bardo salvou a gente. Salvou não, hein, mano. Acho que ele setou uma play. É, a cara tá ficando forte, hein. Porém, ela não tem mais ult. Mano, eu não vou deixar os caras levar isso. Eu sou o Pimpimenta, velho. Tá bom. Velho, o Pimpimenta defende a torre, velho. Eu vou de T-2 com esses caras. Eu fui de defesa. Abre essa T-2 também tomou pra nice, pô. E um dragãozinho de vento na Morgana, runfa? É nice, né? É nice? É isso que você tem a dizer, velho? É nice, né? Beleza. Quando você se foi, chorei. O Rakim, essa build aí é parcelada? O Gabriel Pimpimenta tá destruindo o Ranger, velho. Legal. O que eu mais gostei é, tipo assim, o Bruxer cai de paraquedas aqui. De não dar nem oi. Chega farpando a build do Rakim. Farpa eu. E o Rakim... Eu não farpei você, não, velho. Que isso, velho. Eu farpei o Gabriel? Meu Deus. Você que tava na crítica, você tava sendo anito do Gabriel. Gente, eu elogiei. Nossa, os caras ver o Pimpimenta já pensam em farpar, já, velho. Coitado de mim, velho. Ah, quem farpou foi o Juxus. Eu tô longe dessa aí, velho. É, aí já farpou a farpa que fez outra farpa, velho. Eu elogio todo mundo, velho. Ô, Bruxer. Ó, manda um salve, mano. Eu sempre quis um salve seu. Salve? Não, depois desse stump aí no Ranger, velho. Pelo amor de Deus, velho, mano, tá crescente. Ó, que porra é essa, velho? Esque marido, volta quando? Ixi. Agora é só daqui cinco anos. Vem, pega o bardo aqui, ó. Esque. É, acho que a gente... Vai, Rakim! Joga o Bind, mano! Ah, cara! Tá trolando, meu. Vem, drag. Ó, morri, velho. Ah, mano, tá trolando. Mentira, Rakim. Tá jogando demais, meu mano. Os caras gastaram tudo em você, né? Ó, só voltar o cara a ser barda. Falou. Botou um exemplo, então. O teu bardo. Mano, você solta uma porra de um bardo, menino. Ah, velho. Ele tava fora de micão, velho. E aí, vamos virar nos caras? Bora. Nossa, dá pra ter finalizado o barão, velho. Por que você não finalizou o barão? Meu Deus do céu, Gabriel. Tô trolando, tô trolando. Ah, não, veio o barão, Gabriel. Tô trolando, tô trolando. Gabriel, o que você fez, velho? Ai, meu Deus, velho. Ai, muita gente falando na minha cabeça. Velho, eu não tô entendendo nada mais desse jogo, mano. E é pra tu finalizar o bardo, tio. Ah, eu finalizei o bardo aqui, velho. Eles não fazem, não, hein. Ah, velho, minha Sejuca tá no auge, parça. Casasso. Na moral, velho, na moral. O Gabriel vai sair vivo ainda, velho. Você viu essa parada de barão que eu dei, mano? Foi da hora, foi da hora. Utei, eu vou lutar. Utei, falou. Vamos lá, olha o Chaizinho. Chaizinho é amigo, velho. Glória a Deus, velho. O Chai é meu brother, velho. Nice car, Joaquim. Nice, velho. Você joga demais, meu mano. O que é que tá acontecendo, velho? Na moral. E aí, sequelou ele, hein. Caralho, borracha. Ah, falou, vamos lá. Olha o Chaizinho. Olha o Ranger, olha o Ranger, olha o Ranger. Tá fora de mim, com ele? Tá muito fora de mim, com ele. Morreu. E o bardo? É, eu vou de teaser infinito. Peguei. Ah, o Chaizinho vindo atrás. Eu vou malhar. Calma aí. Peguei aqui, peguei aqui. Nossa, jogou muito, velho. Caralho, Joaquim. Jogou pra caralho agora, velho. Foi a primeira vez, tava na hora de eu fazer. Nossa, mandou muito. Pô, tô sem smite, viu? Tá boa, time. Tava na hora de eu ser útil, né, velho? Calma, velho. Mas você é louco, velho. Você tá vindo numa crescente, velho. Mas é uma crescente, mano, que tá subindo, tá ligado? Subindo na crescente? Subindo na crescente. Oh. Não, na moral, velho. Você viu ele é um boneco fácil. Broken. Nossa, você tá jogando nice. E roubado. Tá jogando nice. Mano, como assim nice? Você só dá um Q e dois auto-ataques. O cara estuna. Acabou. Você tá dando Q e auto-ataques na melhor forma. A Organicidade. Na melhor forma. Não, pô, mas disse... Oh, o Chaizinho ali na Disney. Oh, o Ranger também de brinde. Tilt-1 e leve-2. Caralho, Joaquim. Olha esse flash mecânico. Nossa, caralho, o flash do reino. Nossa. Pera aí. Eu tô sozinho. Tá sozinho, meu mano. Caralho, por que eu tô sozinho aqui? Por que eu tava sozinho, velho? Vocês matam todo mundo aí, pô. Olha o Lynx achando que peita minha sejuca, velho. Oh, na moral, Lynx. Tá maluco, seu maluco? Ele acha que peita sejuca do pai, velho. Meu Deus, velho. Respeita. Vem, bate na massa. Seus filha da puta. Olha o Ranger, olha o Ranger. Cadê? Nossa. Você morre, hein? Não, eu não morro, não, filho. Você morreu o Ranger. É bem que tem aqui, ó. Ele é o Ranger, velho. Mano, relaxa, Raquinho. Relaxa. Eu tô aqui. Carrega aí, Gabriel. Tua vez. Ele mata. Eita, rapaz. Eita, tanto. Bandeirantes. 9013. Essa aqui vai pro YouTube. Salve, Ranger. Uhul. Tá maluco, velho. Que utilizada. Esse jogo foi carregado. Parabéns, Gabriel. Você me carregou. Não, meu mano. É por Tito e por mim, meu mano. E nós por todos, filho. Todos por um. Mano, esse aqui, velho. Foi... Mano, sério. Foi sem querer esse carregamento. Tá ligado? Eu confesso. Sem querer? Foi sem querer. Do novo criador... Dos mesmos criadores disputando as lendas vem aí o... Consolando as lendas. Deixa eu ver o dano aqui. Não, dei dano aí. E esse Mike Gamer aí? Mike Gamer? Por que? Tá pegando uns barulhos dos okaz.